E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Estamos hoje jogando a operação Neon Town do Playstation 5, tá? No Rainbow E qual que é a pegada? Porque eu tô jogando isso aqui porque eu tô fazendo esse vídeo Bom, porque como muitos de vocês sabem, teve uma atualização de desempenho agora pra nova geração feita pela Ubisoft Eu vi que muita gente falou, ah, tem um modo desempenho, tem outro modo normal e tal Cara, eu fui lá nas opções, eu não achei esse negócio, eu não sei o que os caras fizeram Talvez vocês saibam e vocês podem me mostrar Mas eu acho que automaticamente ele já entrou no modo desempenho Porque assim, eu até posso ligar o V-Sync e tal, fazer a calibragem aqui na parte de vídeo Mas é isso, não tem mais muito além disso Mas cara, é bem legal, aqui estão os controles novos, né? Ativação de dispositivos na jogabilidade, acessibilidade a gente tem aí até agora mudança Bom, esse aqui já tinha, né? Esse aqui já tinha Mas enfim, é isso, não tem nada que tenha mudado muito, não Nos menus, pelo menos Mas no desempenho é um pouco assustador Como vocês podem ver ali embaixo de mim O jogo está rodando a 100, lá vai porrada de FPS, né? A promessa da Ubi tinha sido 120, né? Que ia ser o modo desempenho, pelo que eu vi e tudo mais Mas cara, eu não sei Eu só não achei essa escolha de modo desempenho, eu não sei Eu uso um dispositivinho aqui no meu console Que em teoria ele crava a 160 Hz Só se tipo, se for isso, tá ligado? Mas ainda assim não faria muito sentido Porque ele não trava o 4K, né? Enfim, eu não estou gravando na resolução 4K Estou gravando em 1080p, mas estou jogando em 4K Eu vi que, na verdade, no final dos contos isso faz pouquíssima diferença É... para vocês, principalmente Porque o YouTube tem um sistema de compressão terrível De imagem Mas fica mais bonito, de fato, eu vejo mais detalhes na gameplay e tudo mais Certo? Você sabe que eu não sou jogador de console, né? Então... Eu pego leve no julgamento Mas enfim, eu fiz o último vídeo jogando no Play 5 E... E... E muita gente... Ai... Ah, nem ferrando, velho Mas deu azar E muita gente, né? Comentou e gostou do vídeo Só que pediu algumas informações específicas que eu não sabia trazer Então pediram principalmente para eu ligar as informações na tela e tal Caraca, eu morri, velho Eu acabei de passar dessa missão com o recruto e morri com o capitão Que ódio, vamos outra Mas... Muita gente pediu algumas informações Eu até fiz um post na aba comunidade ontem E eu tive uns pedidos meio exóticos Coisas que não dá para fazer Eu não entendi muito bem o que... O que que a galera tentou, tá ligado? Com aquilo ali Mas enfim, se liga Eu recebi uns pedidos Eu até abri aqui para ler enquanto a gente vai achar a nossa partida Porque eu recebi umas coisas que eu falei Mas isso não dá, isso não existe Isso não existe Que loucura é essa? Né? Então, por exemplo Ah, tá, ó Primeiro pronto Se o gatilho dinâmico funciona Se é diferente das armas da Ela Então Não, ele não veio esse tipo de adaptação Ele veio adaptação de desempenho Né? E a Ubisoft se lançasse alguma coisa desse tipo Todos eles iam cobrar Vamos debunk Então não Gatilhos adaptáveis não mudam nada aqui E... Porque a princípio é só uma atualização Qual que é o foco dessa atualização? Porque eu entendi É usar o... A vantagem de desempenho dos consoles da nova geração Né? Não era fazer necessariamente alterações no game ou coisas do tipo A vibração Também perguntaram da vibração Cara, a vibração do controle da Playstation Ele tem esse esqueminha melhoradinho Como quiserem saber E tal Vibração ática Né? 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 Mas Ele é... Ele é configurável Né? Então Poderia ter essa modificação Mas a Ubisoft teria que Fazer essa alteração Honestamente Não me parece muito Que é um foco da Ubico Um R6 Esse tipo de coisa Infelizmente Acho que seria Pelo menos interessante Seria isso Meu amigo Ó, o record do bug já é difícil de controlar no PC Aqui é impossível Tinha que levantar mais a mira pra jogar no console Tá ligado? Tem que ser o antepzinho brabo Nas boquinhas Alguém faz estranho Mas não vou deixar Tomei Não me segou, rapaz Então boa, né? Enfim, manos Então Deixa eu ver aqui mais É... O menu de customização dos agentes Mano Porque no One É meio travado No One dele É meio travado a parte de customização A gente abre os menus Mas oficialmente não mudou nada Eu como tô acostumado a jogar no PC Eu não... Mano, aí oficialmente Eu não, né? Não sinto praticamente nenhuma diferença agora Só o fato de não estar no mouse e teclado Que eu acho que é opcional, né? Dá pra jogar MT no console Mas é legal, mano Eu vou falar pra vocês Que é uma mudança que foi boa, assim Como eu falei Eu tô usando esses tratores de HDMI Que reduz a frequência Eu queria estar com mais frequência, sabe? Ah, é Alguém pediu pra eu também jogar em 30 FPS E depois jogar 120 E ver se ia dar diferença Na verdade não dá diferença De novo Com o sistema de compressão Do YouTube O que daria diferença Seria eu gravar, né? O game E colocar ele em super slow motion Porque aí na real Vocês viriam 4 vezes o número de frames Mas aí é aquele... Ia ser aquele teste FPS básico A partir do momento que ali embaixo Tá marcando 160 FPS Ele está a 160 FPS, entendeu? Isso quer dizer que são mais quadros por segundo Isso quer dizer que você não perde informação Que era pra estar na tela, entendeu? Se você tiver alguma dúvida de como isso funciona Você pode dar uma olhadinha no... Mano, tem um site que chama UFO Test Pra você ver a diferença de hertz e tal Mas você pode pesquisar A NVIDIA Direto faz bastante teste com isso também Então em resumo Quando você tem mais frames Quando você tem mais hertz na tela O que você faz é perder menos informações Na sua movimentação e tal Você vê ao longo de um segundo Você vê mais quadros Então consequentemente você vê... Você perde menos coisa na tela Certo? Essa é a principal vibe da parada De aumentar os frames e os hertz Certo? O pessoal ali teve outra pergunta também ali Como está a retrocompatibilidade Como está a retrocompatibilidade? Retrocompatibilidade é exatamente o que eu mostrei No meu último vídeo, né? O mesmo jogo, só que... Adaptado não, né? Só o mesmo jogo rodando num outro console Assim, então tipo... É tipo você rodar... Mano, e aí é você passar... É a passagem de desempenho do HD pro SSD, tá ligado? Agora está adaptado, mas antes da adaptação É o mesmo game Na verdade agora também é o mesmo game Agora eles otimizaram e colocaram Num capa mais FPS e tal Então isso já é meio que uma vantagem... Ai... No final das contas a vantagem que você quer É a vantagem de desempenho, tá? A retrocompatibilidade existia Só que era o mesmo jogo Instalado num SSD Essa é a diferença Então você em teoria tem loadings mais curtos Mas um jogo multiplayer competitivo Isso não conta muito Tô com o V-Sync desabilitado Então aqui dá pra ver bastante, ó Quando... Tá vendo a parede, ó? A parede, ó... Se eu movo rápido... Tá vendo que as madeirinhas ficam tipo desativando? Isso é o V-Sync desligado Vamos ver se eu consigo ligar aqui o V-Sync rapidão E vamos ver o impacto que o V-Sync vai ter Quando eu fizer isso aqui, ó Então, pra mim a impressão que... Ó, e perdi FPS, né? E aí ele capou, ó Por causa do V-Sync, tá ligado? Aí você passa aqui, ó Mas a madeirinha não faz mais aquilo, manja? Talvez tenha acontecido isso porque eu fiz no meio da partida Vale a pena, às vezes, depois fazer um outro teste Fora da partida Mas o V-Sync fez isso Eu tô sentindo muito, obviamente Porque o meu monitor tem muitos hertz E a gente tava jogando a muito FPS Pra vocês... Ah, pra vocês provavelmente não mudou nada, né? Pra vocês provavelmente não mudou nada É, pra vocês provavelmente não mudou nada Esse movimento aqui que eu tava fazendo Tava fazendo esses riscos verticais da parede Ficarem todos bagunçados E... Só que como eu mexi, como o vídeo é a mesma coisa Pra vocês oficialmente Não vai mudar nada, certo? Mas pra mim piorou bastante Essa bagaça aqui Então eu prefiro manter os FPS altos E por mais que isso crie essas Essas deformaçõezinhas na imagem, né? E aí o pessoal tá falando Muita gente pediu o modo resolução E o modo desempenho Eu não achei essa opção pra mudar Não sei porquê A gente fez alguma cagada Eu fui no menu principal E não apareceu, tá ligado? Mas a maioria é isso, ó O pessoal testa no 4K Se interface no modo desempenho Como eu falei, mano Não achei essa diferença Depois eu vou pesquisar mais Ver se tem algum lugar que eu não achei Se vocês souberem onde tá Me avisem aí Mas é isso A diferença é mesmo Que você que joga no console Meu amigo Vai te jogando fino no console, hein, mano A diferença que você que tá no console vai ver É o FPS, entendeu? É a quantidade de quadros perdidos Se é menor É o loading A gente vai mostrar a tela De personalização dos personagens Lá que o pessoal falou que Alguém comentou Que era meio lagado No console dele Maravilha, moleque Nervoso Só os One tap Na pistolinha Mas eu vou lá pro menu agora Já vou mostrar as coisas pra vocês As diferenças As opções E tal Como que ficou o menu Nessa nova atualização Falta um, cara Sério Falta um maluco E ele tá se escondendo, mano Que ódio Foi Fizemos a missão Deu pra testar bem aqui Deu pra mostrar pra vocês Algumas funções que a gente tem Dentro de jogo Certo? Mas agora vamos sair aqui Vamos lá pro menu Deixa eu continuar Agora também tá esse negócio Do Ubisoft Connect Isso rolou recentemente Que é sincar todas as contas Eu sinquei a minha conta Do Rainbow Six Do Playstation Com a minha da PSN Só pra ter uma só Com a minha do PC Mas eu me lasquei Com essa história Eu perdi a operadora Eu perdi Mas enfim Quem pega o base, né? Eu fiz o Ubisoft E o cara falou Você vai perder tudo, viu? Quando eu pedi pra fazer lá no suporte E eu falei Ah, vai embora Me lasquei Beleza, vamos pro menu Tinha um perguntado Do menu de personalização E tudo mais Vamos dar uma olhadinha Eu tenho até uns packzinhos Mas acho que deve ser pack antigo Isso aí Deixei aí na tela de agentes Atacantes A gente clicou Mano, a princípio A funcionalidade Tá muito próxima do PC Eu nunca fui jogador de console Então eu não sei O loading é rápido As coisas aparecem até que rápido O personagem ainda demora Um pouquinho pra aparecer Mas de novo No PC também é assim Mas ainda assim aparece Visualmente o jogo é bonito É um jogo antigo Muito bem otimizado Como eu falei pra vocês A gente vai dar uma olhada Nas opções aqui também Nesse modo Pra vocês verem Que eu realmente não achei A questão de Modificar a paradinha Aqui tem áudio Que não vai mexer em nada A gente tem vídeo aqui De novo V-Sync e calibragem Pra ajustar brilho A gente tem controles E a gente tem acessibilidade Pra mudar as cores De acordo com o que vocês querem Manos É isso Isso é o novo Rainbow Six atualizado Com mais desempenho Eu imagino que talvez Se você jogar Numa TV 4K Me manda depois Pra você Mudou muita coisa Pra mim Eu tenho Tá tão bonito Quanto sempre foi pra mim Então pra mim Acaba que a diferença É bem menos impactante Mas não quer dizer Que tá ruim Tá bom Eu acho que a ideia Era isso mesmo Era só trazer o jogo Pra uma plataforma Otimizada Até porque você usa A mesma conta Não precisa comprar O jogo de novo Ele só passa E você Segue o baile Certo senhores É isso Espero que vocês tenham gostado Espero que isso tenha Tirado as principais dúvidas De vocês sobre isso Se tiver mais Vocês podem perguntar Mas a maioria é isso A minha curiosidade É o modo em desempenho Você pode treinar Em 60 e 120 anos Que nem tem o pessoal Ah alterne entre 60 FPS e 120 Pra gente notar a diferença Vocês nunca vão sentir Porque o vídeo já vai no YouTube Comprimido a 60 FPS Então assim É Não Não encanem com isso Certo Enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Pode mandar mais coisa aí Eu tô sempre de olho Nos comentários nesses vídeos Pra saber Como que eu posso ajudar Mais vocês Ou não Fechou? Bebês? Um beijo Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E tchau